Olá pessoal, meu nome é Jani e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como o estado do Alasca paga as minhas passagens para ir ao Brasil. Eu recebo muitas perguntas de vocês nas minhas redes sociais sobre quanto o governo do Alasca paga para as pessoas que vivem no estado. E eu vou responder todas essas perguntas pra vocês, tentar esclarecer o máximo de dúvidas possível porque tem muita informação errada. Eu fiz uma procura na internet, no Google e eu encontrei muita coisa que não é verdade e hoje é bem interessante vir aqui falar pra vocês, esclarecer a vocês as dúvidas que vocês têm sobre isso. Por morar aqui muitos anos, eu tenho informações que vai ajudar vocês. As perguntas que eu mais recebo é Quanto o Alasca paga para os moradores? Qual é o valor mensal? Não sei se esse valor é anual, eu tenho direito a receber essa ajuda do governo? O que eu preciso fazer para receber esse dinheiro? Então pessoal, eu vou tentar o meu máximo para responder vocês e se vocês ainda tiverem dúvidas sobre esse assunto, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler, tentar responder o máximo que eu puder. Então assista esse vídeo até o final, tem muita informação importante. Aproveita e se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o seu joinha no vídeo, compartilha esse vídeo com pessoas que vocês conhecem, que tenham interesse de saber mais sobre a Alasca também. Ok, o que é esse dinheiro? Esse dinheiro aqui no Alasca nós chamamos de PFD. Ele é um dividendo de fundo permanente. Ok, o que quer dizer isso? Isso é um fundo de investimento financeiro criado com a compensação feita ao estado do Alasca pela perfuração e remoção de petróleo e outros recursos naturais. De toda essa renda, no mínimo 25% dela é investido e o rendimento desse investimento é dividido aos moradores do estado do Alasca. Ok, Jane, quanto é esse valor? Gente, esse valor varia muito de um ano para o outro e isso depende no lucro dos investimentos que foi recebido durante o ano e também no número de moradores do estado que são qualificados. O valor mais baixo que já teve foi de 331 dólares no ano de 1984 e o valor mais alto foi em 2015, um valor de 2.072 dólares por pessoa. Então, no meu caso, a minha família é de 5 pessoas e cada um de nós recebemos esse valor por ano. Ok, quem se qualifica para receber esse dinheiro? Gente, eu fiz uma pesquisa no site do estado do Alasca para saber exatamente quem se qualifica. É uma pergunta muito recebida. Não é qualquer pessoa que recebe. Existem alguns requerimentos e você precisa se qualificar com um deles para você receber esse dinheiro. Esses requerimentos são ser um americano ou ter cidadania americana, ter o Green Card, ser um estrangeiro com status de refugiado sob lei federal ou ser um estrangeiro que tenha recebido asilo sob lei federal. Essas são as qualificações que eu li no site do estado do Alasca e lá tem muitas informações. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês tiverem mais perguntas, querem mais informações sobre isso, eu acho que lá é o lugar perfeito para você ler e ver se se encaixa nesses requerimentos. Outra coisa é que você precisa estar residindo no estado do Alasca um ano fiscal. Isto é, de 1º de janeiro a 31 de dezembro e não 12 meses consecutivos. Algumas pessoas já falaram para mim também, ah, então precisa durar 12 meses aí eu posso me qualificar para receber esse dinheiro. Não, gente. Você precisa estar aqui 12 meses. Se você chegou aqui dia 2 de janeiro, você não é qualificado para receber esse dinheiro no ano seguinte. Então isso é bem importante. Não são 12 meses consecutivos, são um ano fiscal. Você faz aplicação para receber, você faz aplicação para receber esse dinheiro nos meses de janeiro a março e você recebe geralmente o dinheiro no mês, na primeira semana de outubro. Ah, vale a pena lembrar também que existe uma restrição de dias que você fica fora do estado do Alasca. Você não pode ficar fora do estado do Alasca mais de 90 dias. Isso é muito importante. No último ano eu não pude receber esse dinheiro porque nós ficamos há 6 meses fora e no ano anterior também porque nós ficamos 6, mais de 6 meses fora durante o ano. Então não tivemos o direito a receber nesses últimos 2 anos esse dinheiro que o governo passa para os residentes. Mesmo sendo residente, mesmo morando aqui, porém eu estava viajando, mesmo assim eu fiquei mais de 90 dias fora do estado. Não tivemos o direito a receber nesses últimos 2 anos esse dinheiro que o governo dá, passa para os residentes. Mesmo sendo residente, mesmo morando aqui, porém eu estava viajando, mesmo assim eu fiquei mais de 90 dias fora do estado. A minha família inteira não teve direito a esse dinheiro. Esse dinheiro ajuda muito, principalmente as pessoas que vivem nas aldeias aqui que tem somente acesso a carro ou avião. Esse dinheiro é um grande complemento nos gastos anuais que eles têm porque nessas aldeias o trabalho é bem limitado. Então as pessoas contam muito com esse dinheiro que o governo repassa todos os anos. Isso é muito importante. Eu particularmente uso meu dinheiro para ir ao Brasil porque como eu falei em outro vídeo aqui, as passagens aéreas aqui para o Brasil são caríssimas. E eu tenho isso com o governo do Alasca que paga as minhas viagens para o Brasil que não é nada mal. Pessoal, eu quero deixar isso bem claro aqui que esse dinheiro não é nenhum incentivo que o governo do Alasca paga para as pessoas viverem aqui. Eu recebi muitas perguntas sobre isso. As pessoas acham que isso é um incentivo para as pessoas morarem aqui no Alasca e não é. Isso é um direito que os residentes dos estados do Alasca têm. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!